Eu tenho uma palavra do Senhor muito especial para o seu coração, Mateus, por favor, capítulo 12, Mateus capítulo 12, verso de número 46. Mateus 12, verso de número 46, eu quero pregar nesta noite sobre identidade, fala comigo, identidade. A identidade, ela revela quem nós somos, apesar que tem pessoas que tem duas carteiras de identidade, alguns tem três carteiras, outros tem quatro, porque se tornam estelionatados, vão trocando de identidade. Um dia se chama João, outro dia se chama José, outro dia se chama Pedro, mas aquele que está em Cristo, ele não pode trocar de identidade. Nossa identidade tem uma marca, a comum tem a marca d'água, a nossa tem a marca do sangue de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja, Deus tem ministrado isso ao meu coração. São 25 anos de caminhada com Deus. O que me fez firmar? O que me faz ser dessa igreja há 25 anos? Identidade. O que me faz, eu nunca esfriei na fé? Identidade. O que me faz levantar todos os dias? Irmão, se eu chegar aqui domingo que vem, não tiver ninguém aqui na igreja, eu não desanimo, eu começo por de novo. Porque eu tenho identidade, eu sei quem eu sou. Eu estou preparado para lidar com gratidão, com traição, porque eu tenho identidade. Pastor, fica chateado? Fica. Mas se você tem identidade, você sabe quem você é. E qual o problema dessa geração? Não tem identidade. Uns são homens, mas não tem identidade, vira mulher. Outras mulheres, está virando homem. Papéis invertidos, não tem identidade. O homem foi feito para trabalhar. Tem homem que não gosta de trabalhar. Não tem identidade de homem. A mulher foi feita para ser submissa. Ela não canta de galo, ela é o galo. Dá até a esporada do marido. Que é ela que comanda a casa, não tem identidade. A identidade. Pessoas vão trocando. Troca de trabalho, não tem identidade, não cria raízes. Troca de igreja, igual troca de roupa. Pastor, mas tem problema trocar de igreja? Não. Mas dentro de você, fica quieto, onde é que você está? Ah, pastor, então eu vou voltar para lá. Já vai você mudar de novo? Crie raiz, identidade. Nós vamos falar sobre isso hoje. E que o Espírito Santo encha a minha boca de amor. Para trazer a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu sei que vai ser uma noite para marcar a nossa vida. Para a gente colocar em prática. Tem gente que troca de família. Cansei. Incompatibilidade de gênio. Eu não sei o que é isso até hoje. Porque antes, tratava igual o príncipe. Só que agora, chama de cavalo. Antes, ficava no telefone namorando, depois que terminava, deixava em casa. Mais uma hora. Ai. Ai. Saudar. Mas saudar de como? Estava junto agora. Estou com saudade. Quando a gente casar, vai ser tão lindo. Casou. Agora não quer estar mais perto, não. Identidade. 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 Quem sou eu? Em Deus. Nós vamos falar sobre isso. Vamos começar com o nosso maior exemplo. Jesus. Vamos lá então. Mateus capítulo 12, verso 46. Diz assim o texto sagrado. Falava ainda Jesus ao povo. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Diga do lado de fora. Enquanto eles falavam, estavam do lado de fora. Pergando para o sermão, você está dentro ou você está fora? Quem não tem identidade, só fica do lado de fora. Mas quem tem identidade, ele está do lado de dentro. Verso 47. E alguém lhe disse. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E querem falar contigo. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Fala comigo. Ao mensageiro. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse. Eis minha mãe. E eis os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Este é o meu irmão. Este é o meu irmão. É a minha irmã. E a minha mãe. Olha para mim por favor querido. Fecha sua Bíblia por gentileza. Jesus estava dentro do templo fazendo a obra de Deus. Jesus estava dentro do templo cumprindo a chamada do Senhor. Curando os enfermos. Expulsando demônios. Abençoando o povo. Fazendo a obra de Deus. Aí quem aparece lá fora? A mãe de Jesus com seus filhos. Com os irmãos de Jesus. Aí quando a irmã Maria chega. Ela bate na porta. Vem o mensageiro. E ela diz. Vai lá. E avisa Jesus. Que a mãe dele está aqui fora. Junto com os irmãos dele. E nós estamos pedindo. Para ele sair lá de dentro. E vir aqui para fora. Aí o mensageiro foi até Jesus. Levou o recado. Mas Jesus ele mandou um outro recado para a mãe dele dizendo. Diga a ela. Que os meus irmãos. A minha mãe. A minha família. É quem está aqui dentro. É quem faz a vontade. Do meu pai. Eu não vou lá para fora. Se ela quiser. Ela vem aqui para dentro. Irmãos. Por que que Jesus não foi lá para fora? É porque ele sabia que a bênção de Deus estava lá dentro. Ele tinha identidade. Ninguém nem mesmo da sua própria família. Seria capaz de tirá-lo lá de dentro. Ninguém. Nem mesmo o próximo. Seria capaz de arrancá-lo lá de dentro. O que significa isso? Estar dentro. Estar fora. Estar dentro. Só eu estar no centro da vontade de Deus. E o estar fora. Só eu estar rodeando apenas as coisas de Deus. Em Lucas capítulo 6. Versículo de número 10. Jesus chega no ambiente. E tinha várias pessoas do lado de fora. Olha o que diz o texto. E olhando para todos em redor. Para quem estava fora. Disse ao homem que estava dentro. Estende a tua mão. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restabelecida. Era o homem da mão ressequida. Sabe o que que eu aprendo? Quem está do lado de fora. Jesus até observa. Porém os maiores milagres. Isso acontece com quem está do lado de dentro. A Bíblia diz em Atos capítulo 1. Que ao cumprisse o dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio. E todos estavam reunidos dentro do templo. O Espírito Santo não veio sobre quem estava do lado de fora. Observando. Chamando as pessoas para sair. Não, não. Estava vindo sobre quem estava lá dentro. Por isso querido. Se eu estou dentro. Eu sou cheio do Espírito Santo. Mas se eu estou fora. Eu sou fogo estranho. Cuidado com fogo estranho. Cuidado com pessoas que vão tentar te influenciar para o mal. Cuidado com pessoas que vão tentar usar Bíblias. Para infelizmente te tirar de dentro. Porque parece que vejo. Quando a própria mãe de Jesus foi tentar tirar ela de dentro. Ele manda um recado. Eu estou aqui dentro. E daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Quando vier o mensageiro. Porque esses mensageiros. Eles surgem. Eles surgem. Para tentar tirar você de dentro. De dentro da igreja. De dentro da tua família. De dentro do teu trabalho. De dentro da tua comunhão. Porque eles não suportam ver alguém crescendo. Eles não suportam ver alguém rompendo. Eles não suportam ver a tua família unida. Eles não suportam ver você honrando a tua igreja. Eles não suportam ver você crescendo no seu trabalho. Eles vão querer te colocar lá fora. Igual eles vivem rodeando do lado de fora. Mas se alguém vier te tirar de dentro. Você vai dizer. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Levanta a mão e fala assim. Aqui de dentro. Eu não saio. E daqui. Ninguém me tira. Irmãos. Isso é muito forte. Tem 25 anos que eu estou dentro. Eu prego muito? Não. Eu faço alguma coisa a mais? Não. Mas quando você está dentro. Quando você sabe quem você é. Quando você tem identidade. Ninguém vira a sua cabeça. Mas quando você não tem identidade. Os mensageiros vêm. Para tentar roubar. Para tentar tirar você. Mensageiro vem através de ameaça. Mensageiro vem através de crítica. Através de internet. Facebook. Mensageiro vem através de WhatsApp. Mensageiro vem através de e-mail. Mensageiro vem através de tantas coisas. Mensageiro vem através de tuas mudas. 初五 semanas. Matemios. Kuem. Boa noite. Suem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto